I love you, só quero amar Palavras tão falando dentro do meu peito É tão grande o meu desejo I love you, só quero amar Palavras tão falando dentro do meu peito É tão grande o meu desejo I love you, só quero amar I love you, só quero amar Olhe bem dentro dos meus olhos Veja o que eu vou dizer I love you, só quero amar I love you, só quero amar Não me deixe aqui na mão Ouça o seu coração Seu coração Só quer me amar Não me deixe aqui na mão Ouça o meu coração I love you, só quero amar I love you, só quero amar Não me deixe aqui na mão Não me deixe aqui na mão Ouça o seu coração Seu coração Só quer me amar Não me deixe aqui na mão Ouça o meu coração I love you, só quero amar 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 Tchau Eo Tchau Tchau Obrigado.